Thiago, falando aqui com a TNT Sports, com o Thiago Silva. Thiago, obrigado por falar com a gente. A torcida tá pedindo pra você ficar, Thiago. Você já tem alguma resposta? Então, eu particularmente tô muito feliz aqui, cara. Nem os meus melhores sonhos, eu não imaginaria isso. Meu primeiro ano de Chelsea, ser aclamado dessa maneira. Acredito que por toda a minha carreira, mas principalmente pela temporada excelente que nós fizemos. Dificilmente eu gosto de falar de mim, mas eu tô muito orgulhoso de mim, por tudo que eu fiz até hoje. Foi em Portugal que você começou a sentir os sintomas da tuberculose, né, Thiago? Passa um filme na sua cabeça você ganhar a Liga dos Campeões aqui? Passa, ano passado já tinha passado um pouquinho, né? Foi em Lisboa, em Portugal, enfim. E aqui ficou mais especial, porque foi um dos piores momentos que eu passei na minha vida. O Porto me deu toda a assistência. Infelizmente não pude jogar com a camisa do Porto oficialmente. Fui vendido pro Dínamo e ali foi constatada a tuberculose. E após o tratamento eu vim pro Porto com um especialista. Fui curado aqui no Porto. Depois tive a minha ida pro Fluminense, enfim. Eu tô muito orgulhoso da minha carreira. Eu acho que se viesse a acabar a minha carreira e esse título não tivesse conquistado, com certeza faltaria alguma coisa. E você sente... é um ciclo tão bonito, né, cara? Você conseguir logo no Porto conquistar a Liga dos Campeões. O que tem pela sua frente, Thiago? Quais sonhos ainda você tem pela frente? Ah, cara, eu sou um cara sonhador. Sou um cara sonhador, quem me conhece sabe. Mas não basta só ser sonhador. Tem que ser trabalhador, tem que perseverar, tem que ser resiliente. E eu acredito que eu seja isso. A gente tem aí a Copa América. Infelizmente, não sei como é que vai desenrolar essa situação em função dessa pequena lesão. Temos as eliminatórias e, consequentemente, o Mundial, que é o nosso maior sonho. E meu sonho é conquistar. O mesmo trabalho que dá pra me sonhar pequeno, eu vou sonhar sempre grande. E nesses sonhos tem espaço pra uma Libertadores? Talvez. Talvez. Na Champions eu tive a segunda oportunidade. Quem sabe na Libertadores a gente não tenha também essa segunda oportunidade. Parabéns, Thiago. Obrigado. Parabéns de verdade. 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 Parabéns de verdade.